Olá, aqui é o professor Alexandre mais uma vez e eu vim falar sobre compasso Mas antes de você aprender o que é um compasso, você precisa saber o que é o pulso O pulso da música é o momento onde você marca o tempo Hoje eu vou dar um exemplo aqui de uma música que é em compasso 4x4 Que é o compasso mais comum Então as palmas aqui representam o pulso da música É onde o tempo é marcado Agora, o que é um compasso? O compasso é o conjunto de pulsos As músicas mais comuns, como essa que eu acabei de cantar Tem um compasso regular de 4x4 Isso quer dizer que nós teremos 4 batidas a cada compasso Então nós teremos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E assim por diante E a cada sequência de 4 batidas, ou seja, 4 pulsos Nós teremos um compasso O que acontece nas músicas é que nós temos vários instrumentos tocando E cada um desses instrumentos faz um ritmo diferente Esse aqui seria a batida da música, né? Mas ao mesmo tempo E etc Mas ainda tem as guitarras, bateria e outros ritmos Então eu vou fazer um ritmo um pouquinho mais diferente aqui Mas mantendo a batida Aqui nós vemos que nós temos o violão Nós temos a batida E juntamos tudo Só que claro, com a banda inteira Teremos muitos ritmos diferentes Sendo que a batida é a única que marca o pulso da música Mesmo quando não tem nenhum instrumento marcando exatamente dessa forma O pulso da música está lá Ele está subentendido Se você não entendeu Se você ficou com qualquer dúvida Ou tem algo a acrescentar Coloca alguma coisa aí no comentário Vamos discutir junto E tirar as dúvidas de todo mundo Na semana que vem Eu já tenho mais um vídeo E também vamos ver como escrever esses ritmos na partitura Eu aguardo o seu comentário E até a próxima Dá oi pra câmera Dá oi Oi Dá tchau Tchau Tchau!